Olá meus amores, oitava, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar corrigindo o nosso último Google Forms que foi passado para vocês, tá bom? E a primeira questão fala o seguinte, calcule o comprimento da circunferência em que o seu diâmetro mede 4,5, ou seja, calcular o comprimento da circunferência, então o comprimento da circunferência é 2πr, em que seu diâmetro mede 4,5, se o diâmetro é 4,5, o raio vai ser a metade do diâmetro, 4,5 dividido por 2, ok? Então 4,5 dividido por 2 é igual a 2,25. Então a gente vai substituir aqui, ó, comprimento é igual a duas vezes, quanto vale o π? 3,14 vezes o raio que é 2,25. 2,25. Então aqui eu vou fazer logo, ó, 2 vezes 2,25, já sei que vai dar 4,5, vezes 3,14. Só multiplicar agora. Vamos lá. 3,14 vezes 4,5. 5 vezes 4,20. 5 vezes 1,5. 5 mais 2,7. 5 vezes 3,15. 4 vezes 4,16. 4 vezes 1,4. 5 mais 1,5. 3 vezes 4,12. Agora a gente soma, ó, fica 0. 7 mais 6,13. Vem 1 pra cá. 5 mais 5,10. 10 mais 1,11. Vem 1 pra cá. 1 mais 1,2. 2 mais 2,4. E baixo 1. Quantos números depois da vírgula? Temos 1, o 4 e o 5 depois da vírgula? Temos 3. Então aqui volta 3, ó. 1,2,3. Então fica o quê? 14,13. 14,130, mas a gente pode tirar esse 0 que fica 14,13. Então alternativa correta, alternativa B da primeira questão. Bem simples, tá? Pra gente revisar a área, comprimento da circunferência e ângulos. Vamos lá. Segunda questão, eu falo o seguinte. Calcule a área. Calcule a área do círculo que tem raio igual a 250 milímetros. Então qual é a área do círculo? Pi R ao quadrado. A área do círculo. Pi R ao quadrado. Então pi, a gente já sabe que é 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é 250 ao quadrado. Ok? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro resolver aqui essa potência. Então fica 3,14 vezes 250 vezes 250. Lembra aqui, ó. 25 vezes 25 dá 625. Como eu tenho 1, 2 zeros, eu acrescento 2 zeros. Então 250 vezes 250 é igual a 62.500. Então, volta aqui. 62.500 vezes o 3,14. Agora a gente vai multiplicar, ó. 62.500 vezes o 3,14. Então 0, 0, ó. 4 vezes 0. 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Venho 2 pra cá. 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. Venho pra cá. 4 vezes 6, 24. Por mais 1, 25. Agora eu vou multiplicar aqui em 1, só repetir, ó. Só repetir. Agora o 3. Começa aqui debaixo dele, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Venho 1 pra cá. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 3 vezes 6, 18. Agora a gente soma. Fica 0, 0, 0. 5, 12. Venho 1 pra cá. 16. Venho 1 pra cá. 9 e 1. Esse processo de multiplicação, oitavo ano a gente faz rápido porque a gente já tem propriedade nisso, tá? Por isso que eu faço rápido aqui a nossa multiplicação. Terminei a multiplicação. Quantos números tem depois? A vírgula 1, 2. Aqui em cima não tem. Isso aqui embaixo. É 1, 4, 2. Então eu volto dois números de trás pra frente. Então aqui vai ficar 196.250. Então, alternativa correta. Alternativa A. Na terceira questão. Ok? Então, essa é a área do círculo. 196.250 milímetros quadrados. Terceira questão e quarta é mais teórica, tá? Fala o seguinte. Denomina-se ângulo de segmento, o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Um lado contido em uma reta tangente e o outro contido em uma reta secante, as quais passa pelo vértice. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ela é falsa. Por que ela é falsa, tia? Porque o vértice não está no centro da circunferência. Aqui nós temos a circunferência e aqui nós temos o centro. Então, esse vértice aqui tem que estar aqui, contido na circunferência, em cima dela. Não no centro. Por isso que essa afirmação, ela é falsa. Ok? Não é no centro, devido a essa palavrinha. É só na circunferência. A afirmação é falsa. E a nossa última aqui é qualquer ângulo inscrito em uma semicircunferência é um ângulo obtuso e mede 90 graus? Só pela contradição das informações, como é que um ângulo obtuso vai medir 90 graus? Então, a gente já sabe que essa afirmação é o quê? Falsa. Ok? Então, terceira é falsa, quarta também é falsa. Então, meus amores, o nosso Google Forms eram basicamente essas quatro questões abordando a área e o círculo e depois os ângulos escritos na circunferência. Espero que vocês possam ter entendido. Foi justamente para revisar e finalizar o nosso livro da quarta etapa. E beijo e até mais. Obrigado.